Música Isso da parte política... Não é tendência, já é realidade. Em 2016, numa tese feita entre Lisboa, na Universidade de Lisboa, analisando a União Europeia e o Brasil, em 2016, eram 300 produtos já condenados nos países desenvolvidos e ainda utilizados no Brasil. Depois do Nishimori, da lei do veneno, e a enganação é absurda, porque veneno, que antes era chamado tóxico, agrotóxico, a enganação da mídia põe fitossanitário, fitoprotetor. Se você pergunta para um pai, usa agrotóxico? Não, eu só uso fitossanitário. Em casa, se a coisa chama protecto, que protege, a mãe fala, não uso, então. Eu só consigo saber o que uso em casa quando eu pergunto assim para a mãe, minha senhora, como é que estão as baratas da sua casa? Minha casa não tem barata. Casa sem barata é casa envenenada. E a barata é mais inteligente do que o homem. Está com veneno, ela vai embora. E ela é mais solidária que o homem. Ela avisa a outra baratinha para não entrar lá.